Bom, nesse momento a doutora Ana Gabriela, juíza da segunda vara, participou ali das negociações. Ela está vindo aqui ao lado da doutora Marília, que é delegada de polícia. E nós vamos tentar saber da doutora Ana Gabriela quais as exigências da pessoa que sequestrou a ex-namorada. Doutora, boa tarde. Qual é a exigência dele? Não, não temos nenhuma informação ainda não. Estão havendo as negociações, os policiais estão havendo as negociações. Eu estou afastada, não tenho informação. Ele pediu a presença de um juiz de direito aqui? Não, não sei. Foram me contactar, pediram para eu vir. Eu estou de plantão e eu vim. Doutora Ana, para dar daqui a hora? A doutora Ana Gabriela, ela que é juíza de direito, veio também acompanhar aqui as negociações. Já são mais de seis horas de negociação e até agora a pessoa, no caso, que sequestrou e mantém a ex-namorada como refém ainda não se entregou. A doutora Ana Gabriela, ela que se entregou a ex-namorada como refém ainda não se entregou. A doutora Ana Gabriela, ela que se entregou a ex-namorada como refém ainda não se entregou.